Música Olá, estamos com você mais um momento E este é um momento muito especial De você e eu abrirmos a palavra de Deus Abrirmos a palavra que Deus tem para nós hoje Abrindo a Bíblia, começa agora com você Pela Boas Novas E hoje nós estamos dando uma sequência Estamos no terceiro dia Porque estamos no terceiro capítulo de Filipenses Uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta E hoje vamos entender um pouco sobre o terceiro capítulo desta epístola Eu quero que você venha estar comigo Para nós juntos estudarmos E juntos nós aprendermos aquilo que Deus tem para nós Amém? A palavra do Senhor se renova cada dia E cada dia é um dia de nós aprendermos mais Chegarmos mais perto de Deus E uma das maneiras mais tremendas de você e eu Chegarmos perto de Deus É através da palavra dEle É através da Bíblia É lendo a palavra É estar na palavra de Deus E hoje eu lhe convido a estar comigo Abrindo esta palavra Amém? Abra tua Bíblia aí comigo em Filipenses Capítulo 3 Nós hoje vamos dar então sequência a este estudo Que amanhã vai ser o último dia Porque Filipenses tem quatro capítulos E eu convido você a estar comigo Eu louvo a Deus, agradeço a Ele pela parceria Que este Ministério da Palavra tem com a Nelly Modas E hoje eu estou vestida com uma blusa, uma saia da Nelly Modas E você pode conhecer a loja pelo contato que está aí na tua tela Você pode ligar e marcar a tua agenda Marcar o teu momento ali para você conhecer a Nelly E conhecer também todas as coisas bonitas que tem na loja dela Que vão ficar muito bem em você O telefone está aí na tua tela O celular é 9136-382 Para você fazer esse contato E você conhecer um pouco melhor esta loja Muito abençoada, muito linda E que também tem essa parceria tão especial Com o Ministério Abrindo a Bíblia Eu agradeço a Deus também Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas A IADAM Uma igreja atuante, uma igreja tremenda Que está em toda a cidade de Manaus No Estado, no Brasil e para as nações também Louvo a Deus e agradeço a Ele pela Faculdade Boas Novas Uma escola de excelência aqui em Manaus De nível superior E também pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E claro, nós agradecemos a Deus pela tua vida Você que é semeador deste projeto Que oferta com a sua oferta voluntária Abençoando, ajudando, fazendo possível Que este grande mover de Deus Que é a Boas Novas, este canal Ele possa transmitir palavras de vida Transmitir o Evangelho de Cristo Jesus E você faz parte Quando você semeia Coloca a tua semente A tua oferta Você oferta todos os meses Fazendo com que esta programação e muitas outras sejam possíveis Então hoje Nós agradecemos a você E queremos dizer muito obrigada Muito obrigado Claro, a recompensa Você sabe, vem de Deus Para a tua vida E ela vem em muitas formas Mas é tão bom saber Que a gente faz parte De um projeto Que entra em lares Em lugares Onde a gente não pode pesar nosso pé Para ir Mas A palavra de Deus Através da Boas Novas Entra Fazendo a diferença Deus te abençoe E te recompense também No final deste programa Nós vamos orar com você Aí na tua tela tem um número Para você ligar para nós E nós vamos Você vai dizer ali Para os nossos atendentes A tua causa A tua necessidade E aí vem para cá Para o estúdio Esse pedido E aqui Nós levantamos um clamor Nós vamos orar Para Deus Juntos Levantando uma oração Pela tua causa Porque aqui Nós cremos No poder da oração Nós cremos No Deus Que ouve E que age Quando Nós Oramos Ele Muda As circunstâncias Ele faz O impossível Acontecer Mas é necessário Ele ouvir Nossas orações Eu estou aqui com você hoje Para orar com você Pela tua causa E juntos Nós vamos levar Essas causas Para Deus Porque só Ele pode Nos dar solução Só Ele pode fazer o impossível A gente faz o possível Mas aquilo que é impossível Complicado Que não tem como nós fazermos Nós colocamos Para Deus Em fé E Deus Ele faz milagres A Bíblia diz A Bíblia diz que Jesus É o mesmo Ontem Hoje E sempre será E se Ele é o mesmo Ele tem a mesma força O mesmo poder Que Ele trabalhou E operou E curou E realizou milagres Quando Ele andou Nessa terra Ele é o mesmo hoje Para fazer o milagre Sabe aonde? Na tua vida Então eu lhe convido A ligar para nós Estar ligado Durante toda essa programação Hoje estamos dando Uma sequência Num livro da Bíblia Num livro que Chama-se Uma epístola Que é uma carta Escrita para uma igreja Mas tem coisas Muito relevantes Para nós hoje São problemas Que a gente passa também Então essa Essa palavra Ela cai bem Para nos ajudar Nos consertar Nos animar Nos fortalecer Porque ela é relevante Relevante A Bíblia toda é Pode ter sido escrita Há muito tempo Mas ela trata De coisas que Nos dias atuais Nós vivemos Então isso é muito importante Você entender Para você Estar pensando Que você vai Escutar uma palavra De algo lá Do passado Não É coisa que hoje A gente passa também Na igreja Na sociedade Nas nossas famílias São coisas que nós Vivenciamos hoje Mas foram escritas Há tanto tempo passado Porque a nossa Nós que somos humanos Nós temos a mesma Inclinação Somos iguais Quer seja Naquele tempo Muito passado Há dois mil anos passados Ou hoje É relevante Então eu te convido A participar comigo Tá bom? Nós vamos agora Para um breve intervalo Mas a gente vai voltar Com você Tá bom? Não saia daí Volte conosco Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Bem estamos de volta Com você Hoje dando sequência Nesse estudo Eu estou feliz Pela resposta Que nós temos tido De muitas pessoas Que estão nos acompanhando Pela fanpage E falando Que estão sendo Abençoados Pela palavra E por esse estudo Em Filipenses É muito bom Ouvir isso Nós estaremos também Orando por você Você que está conosco Através da fanpage E falando em fanpage Eu quero que você hoje Quando você tiver um tempinho Você venha entrar Na nossa fanpage Para você ver também Uma nova Mais uma nova São duas agora São duas agora Pessoas que estão Conosco Como parceiros Uma parceria Nós temos a Nelly Modas E agora temos também O centro de beleza Adriana Oliveira E quero enviar um grande abraço A Adriana Que está cuidando aqui Do meu cabelo Está ficando muito bonito E você pode Na fanpage Conhecer o trabalho dela O endereço O celular O telefone Para fazer contato Marcar uma agenda Para conhecer Ali o salão O centro de beleza Adriana Oliveira Tá bom? Então Vá lá para a nossa fanpage Você vai encontrar ali Ver ali também Algumas fotos Para você conhecer Melhor essa nova parceira Que está conosco Aqui também Nesse ministério Da palavra Amém? Estamos falando Essa semana Em Filipenses E é bom você entender Que quando O apóstolo Paulo Estava em Troade Uma noite Ele estava dormindo E ele recebe Uma visão De Deus Em sonho Ele estava dormindo Sonhando E naquele sono Vem uma visão De um homem Que falava para ele Paulo Vem para cá Vem para Macedônia Vem nos ajudar Nós precisamos Ouvir o evangelho Nós precisamos Saber E entender O que você tem Para dizer para nós Venha E Paulo Imediatamente Se dispõe E ele vem E ele sai De onde ele está E vai para a Macedônia Que é a Europa E o lugar E o lugar Especificamente Da Macedônia Era o lugar Onde Essa cidade Se encontra Filipo Filipo Que era uma das cidades Que era uma colônia Romana E ali E ali ele então Traz o evangelho Funda uma igreja Volta para a sociedade Depois volta para Filipos E aí nessas viagens No momento Ele se encontra Ele vai preso E ele se encontra Na cadeia Preso em Roma E lá de Roma Ele escreve Esta carta Que a Bíblia fala Aqui que é A carta de Filipenses A epístola Que tem quatro capítulos Exortando Ajudando Consertando Orientando Os irmãos Filipenses E aqui Nós já falamos No capítulo 1 No capítulo 2 Vamos falar no capítulo 3 O tema que Que tem assim Como algo principal Um assunto Muito falado É a questão da alegria Como ele exorta Esses irmãos A alegrar E ele fala muito Ele fala assim Eu me alegro Quando eu penso em vocês E começo a orar por vocês Já traz alegria No meu coração E você podia pensar Bem, Paulo Falar de tanta alegria Ele deve estar Num lugar muito feliz Num lugar muito bom Quem sabe até De férias Escrevendo uma carta ali Não Paulo estava preso Preso Pela guarda pretoriana Num lugar Muito Aqui diz a Bíblia Que era dentro Da Na parte mais interior De uma cadeia Que seria talvez Uma segurança máxima Sem direito ao sol A sair um pouco Ali no pátio Ele estava ali Enclausurado Talvez faltando Um alimento Bom Decente Comendo aquilo que Talvez não fosse O que ele gostaria Num lugar desconfortável Para descansar Dormir Sabe Ele estava ali Realmente Passando um momento difícil E de lá Ele fala sobre alegria Alegraibus Ele não fala Porque ele está triste Ele fala porque ele também Está sentindo essa alegria Que é de Deus É algo Sobrenatural Que a gente não entende Uma alegria Incompreensível A mente humana E ele está falando E aí ele também Essa epístola Fala muito Sobre a humildade E aí no segundo capítulo Ele já fala Olha Ele nem usa o título De apóstolo Fala Eu, Paulo Servo Do Senhor Jesus Cristo Servindo vocês Ajudando vocês Então ele fala Não somente dele Mas do servo Jesus Que encarou uma cruz Se humilhou E foi obediente Até a morte E morte de cruz Entendemos então Que para nós sermos obedientes É necessário Sermos humildes A humildade No coração É necessária Nunca poderá Haver obediência Se meu coração É revoltado É orgulhoso É prepotente É arrogante Eu não vou Prestar atenção Não vou me submeter Não vou obedecer Ele está falando Usando o exemplo Primordial Mais importante Ele usa Cristo Como maior exemplo De humildade E obediência E agora Ele está no capítulo 3 Fazendo uma advertência E a palavra dele É um pouco dura Nessa advertência Para aqueles judaizantes Que estavam Dentro da igreja A igreja de Filipe Ela era composta De judeus E de gentios E aqui Os judeus Estavam querendo Colocar Sobre Os Irmãos Gentios Os seus costumes Os seus hábitos As coisas que eles achavam Tão Importante Que eram Os seus costumes Então Paulo Começa Esse terceiro capítulo Dessa epístola Dessa maneira Quanto ao mais Irmãos meus Alegrai-vos do Senhor De novo Mais de 15 vezes A palavra alegria Em somente 4 capítulos Ele está dizendo aqui Mais uma vez Meus irmãos Alegrai-vos Não nas circunstâncias Que talvez não tem nada Para a gente ficar feliz Com desemprego Ou com escassez Ou com alguma doença Ou algum problema De relacionamento Que todos ali Talvez pudessem estar Experimentando Mas ele está dizendo Se alegrem em Deus No Senhor A alegria dele É um combustível Nos dá Força Isso está em Neemias No Antigo Testamento A alegria de Deus É a nossa força Quando você tem Deus Na sua vida Ele te capacita Te fortalece E essa força Ela produz alegria Na realidade A alegria Produz força Quando você é alegre Em Deus A alegria dele Na sua vida Te dá condições Mesmo você passando Por circunstâncias Complicadíssimas De dor De enfermidade De coisas ruins A alegria De Deus No nosso coração Nos capacita Nos dá Força Para reagir Para trabalhar Para produzir Para fazer Para continuar Então ele está dizendo Olha, bora lá Sabendo que Vocês podem se alegrar No Senhor A mim não me desgosta E é segurança Para vós Que eu escreva As mesmas coisas Ele está dizendo aqui Não me atrapalhe Não fico triste não De ficar repetindo Essa verdade De vocês se alegrarem Eu não canso De dizer isso Porque eu sei Que é para o vosso bem Agora no versículo 2 Ele está aqui dando Uma Uma peia Ele está aqui Dando uma palavra Forte Para os irmãos Que estavam na igreja E que tinham Na realidade Os judeus Que tinham seus costumes E eles queriam Colocar costumes Como se sendo Uma doutrina E nós não podemos Colocar costumes Culturais E dizer que esses costumes Culturais São bíblicos E quais são Alguns costumes Culturais Ora Tem alguns lugares Que não pode cortar cabelo É um costume Cultural Não pode Usar Um adorno Um brinco É um costume Cultural Porque na bíblia As mulheres da bíblia Sara E todas elas Usavam Agora não pode dar Um valor Acima Do que é O valor De um espírito Manso De um espírito Calmo De um coração Generoso Isso é mais importante Com certeza Do que um adorno Externo Mas não quer dizer Que você não possa Usá-lo Então é também Um costume Cultural E aqui Paulo está chateado Porque os irmãos Judeus Queriam impor Costumes Da religião Costumes Não doutrina Bíblica Em cima Daqueles novos Convertidos Então olha a palavra Que Paulo usa Para eles Um pouco forte No capítulo Versículo 2 Acautelaivos Dos cães Acautelaivos Dos maus Obreiros Acautelaivos Da falsa Circuncisão Era costumeiro Os judeus Chamar Os gentios De cães Eles davam O nome De um animal Porque Eles achavam Os gentios Impuros Porque os gentios Não faziam Aquela prática Aquele ritual Que os judeus Faziam Então eles já olhavam Assim já meio virado Para os não judeus E os não judeus Eram os gentios Só que nessa igreja Estavam chegando Os gentios Também E Paulo está dizendo Cuidado com esses cães Aqui Paulo está chamando Os gentios De cães Ele está chamando Os judaizantes Ele está chamando Os judeus Os próprios judeus Que estavam querendo Colocar Os seus costumes E dizer Que eram doutrinas E um deles Era a circuncisão A circuncisão Era uma pequena cirurgia Feita Nos homens Quando eram bebês Numa parte Mais delicada Do corpo humano E ali Era uma cirurgia Que fazia parte De um ritual Do judaísmo Mas agora Em Cristo Com a salvação Com o evangelho Esses costumes Não eram mais necessários Você fazia Não era pregado Que era necessário Especialmente Para os gentios E Paulo então Está chamando Esses obreiros Que estavam forçando Esses costumes E essas Essas Coisas Que faziam parte Da cultura Dos judeus Em cima Dos coitados Dos gentios Que entravam na igreja Então Paulo fala Olha Esses são obreiros Falsos São obreiros E ele falava Tava forte Cães Acautelaivos Esses cães Esses obreiros Falsos Que falam Da falsa circuncisão E falsa circuncisão Aqui Referece Uma mutilação E por que ele fala O termo Mutilação Porque a circuncisão Normal Era uma pequena Cirurgia limpa E organizada Sem nenhum trauma Muito simples De fazer Mas como eles Estavam fazendo aqui Colocando Guela abaixo Colocando que tem Que ter isso Para poder Ser salvo É como se estivessem Mutilando A fé Desses novos convertidos Mutilando Está aqui um comentário Interessante Aqui ferindo E mutilando E rasgando A fé Dos fracos Novos convertidos Que achavam Que aquilo Era importante E na realidade Não era mais Era simplesmente Uma Uma Algo cultural A circuncisão Para os judeus Quer dizer Era algo Que fazia parte Da religião deles Mas para os novos Convertidos Que eram gentios Eles não precisavam Passar por isso Então Paulo está Chateado Bravo Colocando Uma palavra Firme E dizendo Esses judaizantes Estão entrando Na igreja Para colocar Todos aqueles Aqueles rituais Aquele peso Sobre esses gentios Que são novos Convertidos E isso é errado Eu vou trazer isso Para o dia de hoje Queridos Como é triste Hoje eu creio Que seja menos Mas eu lembro Da minha infância Quando eu era criança Eu fui criada Na assembleia de Deus E como tinha Muita religiosidade E muitos costumes Que não eram bíblicos Não eram bíblicos Eram costumes Entre aspas De uma igreja Mas não eram bíblicos Mas pregavam Como se fosse Doutrina Ah, se cortar o cabelo Não vai para o céu Era um terrorismo Quando eu era criança Eu ia para a igreja Não pode ter nada Pintado na unha Não pode colocar um adorno Não pode colocar um pozinho Se não Pede a salvação Ora Se fosse nos dias de hoje O apóstolo Paulo Estaria dentro das igrejas Falando Ó vocês que são cães Ó vocês que pregam Algo que não é bíblico Não é doutrina bíblica É costume É isso que Paulo Está falando aqui Então a gente pode trazer Para os dias de hoje Graças a Deus Que a nossa igreja Não tem esses costumes Se tiver Elas não as chamam De doutrina bíblica também Temos que separar E Paulo está aqui separando Agora ele diz o seguinte Já que vocês querem achar Que a salvação de vocês Está nesses costumes Ora Se fosse isso Que levasse ao céu Eu seria o primeiro É isso que Paulo Está falando aqui Se fosse pela circuncisão Se fosse pela Pela linhagem Se fosse porque Eu sou filho de tal Eu tenho essa herança Que eu sou Eu sou um estudioso Paulo está falando Ora Né Se vocês estão confiando Na carne Achando que essas coisas Da carne Coisas culturais Coisas que os homens fazem Vai levar vocês para o céu Então eu sou o primeiro da fila Ele fala isso Vou ler aqui o 3 Porque nós É que somos a circuncisão Nós é que adoramos a Deus No espírito E nos gloriamos em Cristo E não confiamos Na carne Não confiamos em métodos Feitos por mãos humanas E a circuncisão Era uma coisa Feita pelo homem humano Ele está falando A maior circuncisão Foi aquela feita no coração Você sabe que a circuncisão É tirar aquela pele Naquela parte muito delicada Do corpo humano masculino Mas ele fala assim Mas a maior pele Camadas Foi tirada do coração Cheio de pecado Cheio de maldade Cheio de erro Então nós já passamos por essa aqui Espiritual No coração É isso que Paulo está falando aqui E não confiamos na carne Bem que eu poderia confiar na carne Diz Paulo Por quê? Porque qualquer outro Pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Porque eu fui circuncidado No oitavo dia Como todo bom judeu Era essa a data Depois de oito dias Levava um bebê Para ser circuncidado Ele fala Eu fui circuncidado No oitavo dia E mais Eu era da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de hebreus Quanto a lei Eu era um fariseu Olha só as minhas credenciais Tinha tudo isso Mas ele está falando Isso não vale nada Aqui olha Quanto ao zelo Eu persegui a igreja Quanto a justiça Que há na lei Eu era irrepreensível Mas o que para mim Eu achava lucro Eu achava que me qualificava É o máximo ter tudo isso Olha o que Paulo fala aqui Eu que achava Que todo esse currículo meu Valia alguma coisa Me fazia importante É perda Não vale nada Por causa de Cristo Quando Cristo entrou na minha vida A salvação que ele trouxe É que vale É que é importante O resto É somente Rituais Feitos por mão humana Então ele está falando Sai desse negócio De ficar fazendo esses rituais Que não é mais O que vai te dar A salvação A salvação É em Cristo Jesus E não por obras E não por rituais E não por coisas Que estão na lei E Paulo está dizendo Então Sim Eu considero Tudo como perda Todo esse meu currículo Que eu sou judeu Dos judeus Fariseu Era isso Aquilo Tudo perda Pela sublimidade Do conhecimento De Cristo Meu Senhor Por amor Do qual perdi Todas as coisas E considero elas Como refugio Para ganhar Cristo Cristo é o que importa Cristo é o que importa O resto É resto É refugio Esterco É Essa palavra Nem vou falar mais Porque é isso que está pensando É isso que ele fala aqui Nada de nada Aquilo que não presta para nada É isso que ele chamou Todas essas Circuncisão Todas essas coisas Que os judaizantes Queriam colocar em evidência Ah, para ser salvo Tem que passar por isso Para você conhecer Jesus Tem que fazer esse monte de coisa E Paulo está falando Não Para você ser servo de Jesus É arrepender dos seus pecados Confessar ele como Cristo Ser sincero Santificar teu coração Pedir perdão Sem fazer um monte de coisa Para ganhar a salvação Então Paulo Estava aqui Sendo firme Com esses falsos obreiros Chamando eles de cães Porque eram fariseus Eram judaizantes Tentando colocar A goela abaixo No coitadinho dos gentios Que entrava na igreja Todo esse peso De rituais Judaizantes mesmo Na vida deles Como se fosse algo bíblico E não era Era somente rituais Da cultura Eu acho que deu para entender Muito interessante isso Porque isso nos leva Também a dias atuais Para nós entendermos Que nós não podemos Confundir as coisas Deixar as pessoas Dizer para a gente Coisas que não estão na Bíblia Como se estivessem Coisas que são jugo Ah, você não pode jogar futebol Você não pode praticar esporte Porque, ora Isso foi falado para mim Quando eu era criança Não, não pode Fazer educação física Isso é pecado Desde quando e onde Está na Bíblia Que eu não posso fazer Um bom exercício Para o meu corpo Desde quando Está escrito na Bíblia Que eu não posso Me embelezar Então São atitudes São coisas culturais Que as pessoas Colocam Como sendo Doutrina bíblica E Paulo está aqui Dizendo Para com isso Isso não vai levar a nada Você está Confundindo esse novo Convertido Que entra para a igreja E vocês estão fazendo Isso com ele E Paulo deixa bem claro E ele fala Que tudo isso É como se fosse Refugo Porque o que importa É o conhecimento de Cristo E ser achado nele E não tendo justiça própria Que procede da lei Senão que é mediante A fé em Cristo A justiça que procede De Deus Baseada na fé Ele está dizendo aqui Olha Vocês estão fazendo Da circuncisão Algo que traz Para vocês Uma justiça própria Ora Eu sou assim Eu não Meu cabelo Vai até lá embaixo Não corto Às vezes as pessoas Usam uma aparência Para se fazer justa Justiça própria Não tem nada contra Alguém que quer Cabelo comprido Isso é bonito Nada errado Mas não pode criticar Aqueles que não tem E dizer que tem que ter É o que Paulo está falando aqui Paulo fala assim Olha Não tendo justiça própria Que procede da lei Porque ali A circuncisão Era da lei E Paulo falou Que em Cristo Foi abolido As coisas da lei Aqueles costumes E agora É a salvação Pela fé A vida pela fé E ele fala E ele fala um versículo tremendo Aqui que é o 10 Que ele fala assim Para conhecer Deus E o poder Da sua ressurreição Para conhecer Jesus E o poder Da sua ressurreição É que eu quero É o que eu mais desejo Não é ficar bitolado Nos costumes Nos costumes E na lei Mas é conhecer Cristo O poder da sua ressurreição E a comunhão Dos seus sofrimentos Isso aqui é forte Eu vou dar uma parada aqui Para a gente ir para o intervalo Mas só dizer uma coisa aqui Para você Eu estava lendo o livro De uma mulher de Deus Chamada Johnny Erickson E ela é uma mulher Que tem sofrido muito Na sua vida Porque desde os 17 anos de vida Ela se tornou uma paraplégica Uma tetraplégica Ela deu um mergulho Em águas rasas Bateu a cabeça Quebrou a cervical aqui Bem em cima Na vértebra E ela se tornou Uma tetraplégica E ela sabe os sofrimentos Da paralisia Mas isso não impediu Ela de ser autora de livros De ser uma conferencista De pregar na televisão De escrever E os livros que ela escreve Me abençoam Eu já chorei muito Por coisas que Ela escreveu Sendo usada por Deus Uma mulher de Deus E ela fala algo interessante Que muitas pessoas falam Que a intimidade com Deus É aquela intimidade Que é só aquela coisa gostosa Ai eu estou aqui Sabe Conhecer Deus E intimidade Mas ela fala Que o sofrimento Também é um lugar Onde nós podemos experimentar A proximidade de Cristo E entender Claro que não Na sua totalidade O sofrimento dele Que foi muito maior Que o nosso Mas entender Nesse sofrimento nosso A identificar Com o sofrimento de Cristo Essa ela falou É uma das mais Altas ordens De intimidade É a intimidade No sofrimento Na dor Aonde Cristo Se faz presente Na minha dor Aonde Cristo Sabe o que eu sinto Porque ele sentiu E eu sei Porque ele também Sentiu por mim Então é muito interessante Esse versículo Onde fala Conhecer a ele Na comunhão Dos seus sofrimentos Ter comunhão Sabe Nos meus sofrimentos Entender o dele E ele entender o meu É uma comunhão tremenda Conformando-me Conformando-me com ele Na sua morte Para que de algum modo Eu alcance a ressurreição Dentre os mortos É isso que vale É no dia que Eu morrer Eu vou ressuscitar Naquele dia Para ele Viver para ele Deixar de lado Os costumes E viver Pela fé Em Cristo Jesus É isso que Paulo Está falando aqui E nós vamos agora Para um breve intervalo Porque tem mais Tá bom Eu vou aqui Para cá E nós vamos voltar Daqui a pouco mais Com você Bem estamos de volta Aqui no capítulo 3 De Filipenses É interessante Como Deus fala Aqui conosco Quando o apóstolo Paulo fala aqui Olha O que eu quero saber É conhecer o poder Da ressurreição dele Ter comunhão com ele Não que eu tenha Já recebido Ou tenha já obtido A perfeição Versículo 12 Ele está falando Eu não sou perfeito Em tudo Nessa perfeição No sentido de Deixar essas coisas Que são culturais Para trás E viver Num novo relacionamento Com Cristo Pela fé Numa nova aliança Isso a gente estudou Também Em 2 Coríntios Lembra? Onde ele quebra Abolido Aquela Os costumes E se Vive Uma vida Com Cristo Pela fé Conhecendo Jesus Se arrependendo Dos pecados Então Paulo está dizendo Aqui Não que eu tenha Recebido tudo Já estou perfeito Mas eu prossigo Para conquistar Aquilo Para o que também Fui conquistado Por Cristo Jesus Eu estou aqui Fui conquistado Por ele Salvo Então eu estou vivendo Uma vida De retidão De santidade Para Cristo Ele me resgatou E não vivendo Uma vida De cumprir Regrinhas De cumprir Leis E cumprir Costumes Culturais Mas de cumprir A minha vida Em Deus Através de Cristo E ele fala Uma coisa muito interessante Aqui No versículo 14 13 Irmãos Quanto a mim Eu não julgo Havê-lo alcançado Mas uma coisa Eu faço Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E eu avanço Para as coisas Que estão adiante De mim Eu prossigo Para o alvo Para o prêmio Da soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Uma coisa Eu faço Diz o apóstolo Paulo Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E era muito importante O apóstolo Paulo Dizer essas palavras Porque os Judaizantes Estão querendo Trazer toda aquela Bagagem Para dentro De um novo momento De um novo tempo Que é o tempo Da salvação Em Cristo Jesus E não por obras Não fazendo ritos E rituais E ele fala Uma coisa Eu faço Eu esqueço Das coisas Que para trás Ficam Quais eram as coisas Que o apóstolo Paulo Poderia estar pensando No passado Que para trás Ficam Uma delas Eu creio Que talvez O inimigo Diabo Usava Para fazer O Paulo Se sentir culpado Olha só Para ele sentir Assim Menos Era o fato Que ele matava Os crentes Paulo Perseguia Paulo era ruim Ele matava Perseguia Ele era um judeu Judaizante Ele não queria Os gentios Ele tinha ódio Ele falou Não Estão pregando Uma coisa aí Que não é Mas um dia Jesus aparece Para ele No relato De Atos 9 Se você tem uma bíblia Dá uma olhadinha E ali No caminho Indo para Damasco O próprio Jesus Vê um clarão E ele mesmo Jesus pergunta Para Paulo Naquela época Ele era Saulo Por que você me persegue? Por que você tem Tanto ódio de mim? E mata aqueles Que me servem Então Paulo Tinha isso Na memória dele Talvez De que ele matou Machucou Feriu Muitos daqueles Que serviam a Jesus E ele determinou Que aquilo Não iria Deter ele Estacionar ele Deter de tal modo Que ele não pudesse Pregar Jesus Falar de Jesus Que ele não pudesse Ser um homem útil Para Propagar esse evangelho Porque aquelas coisas Do passado As mazelas E as maldades Poderiam consumir ele De um remorso De um sentimento De culpa E ele falou Não Eu fui perdoado Por Cristo Jesus Me perdoou Então uma coisa Eu faço Esquecendo-me Dessas coisas Que para trás Ficam E hoje É uma palavra Para você As vezes você Não pode viver O hoje O dia Presente Porque o presente Que é agora É um presente De Deus Para nós É o hoje Que a gente pode viver Porque Deus Nos deu esse hoje Mas tem pessoas Que não podem ser felizes Hoje Sorrir Descansar Curtir a família Ter alegria Nos seus relacionamentos Nas coisas simples da vida Como sentar numa mesa E almoçar Com família Com as pessoas Não Não pode sentir Aquele prazer do hoje Porque estão consumidos Por coisas Que aconteceram No passado Aquela dor Do passado A tristeza Do passado A acusação Do passado Consome elas E elas não conseguem Viver Na plenitude Da alegria De hoje Porque estão Remoendo Circunstâncias Que feriram Que machucaram Circunstâncias Dolorosas Que aconteceu Há dois anos Cinco meses Dez anos No passado E Paulo estava Determinado Que ele não poderia Deixar o passado dele Ficar entrando No presente Para depois estragar O futuro Então ele já diz Uma coisa eu faço Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as que Diante de mim Estão Para avançar Para as coisas Que diante de nós Estão Nós temos que Estar Desembaraçados Com foco Com a mente Com o coração Naquelas coisas Que Deus tem Para nós Quer seja O trabalho Quer seja O cuidado Da tua família Quer seja O teu ministério Quer seja Uma profissão Você tem que desenvolver Sabendo que vai ser bom Que você vai conseguir Mas se você está Bitolado Triste Deprimido Com Tristezas Que te ferem Do passado Você não consegue Nem ir para frente E nem viver o hoje Então Paulo Paulo diz isso Uma coisa eu faço Eu me esqueço Das coisas Que estão para trás E avanço Para as coisas Que estão me esperando E hoje Deus quer Desembaraçar Você Desembaraçar As tuas emoções Teu coração Teu coração Tua mente Das coisas Que te feriram Que estão te segurando Para que você possa Continuar Desembaraçado Para ser uma boa mãe Um bom pai Uma boa profissional Um bom profissional Um bom obreiro Uma obreira de valor Que faz coisas para Deus Não somente na igreja Mas no teu lar No teu trabalho Para te desembaraçar E aí Deus permite Essa palavra Que o apóstolo Paulo escreve E quem mais Que tem tanta propriedade Para escrever como ele Que conhecia o passado dele Mal Tenebroso Difícil Complicado Que poderia estragar O presente E o futuro Então ele já decide É uma decisão É uma decisão Mas uma coisa Eu faço Deus não vai fazer por você É você que tem que decidir A não deixar O teu passado Acabar com a tua vida Com coisas que você fez Um dia Eu estava criticando Uma pessoa Do meu convívio Da minha família Uma pessoa que me feriu O pecado dela Feriu a minha vida E um dia Eu estava pensando Falando para Deus Sabe Deus Essa pessoa me feriu Essa pessoa fez isso comigo Eu estava lá pensando E de repente Deus entrou Nos meus pensamentos E Deus falou assim Para mim Ele me deu Uma passagem Ele falou Romanos 5 e 20 E eu sabia Que era Deus Falando comigo Porque O inimigo de Deus Não vai dar Um versículo Da Bíblia Para você pensar Eu estava pensando Aquela pessoa Que me feriu Mal dela E Deus Deu para mim Aquele versículo Eu fui lá Abri a Bíblia Quando eu abri Sabe o que estava escrito Em Romanos 5 e 20 Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Deus está falando para mim Aquela pessoa te feriu Ela pecou Mas aonde ela errou Ela pediu perdão E a graça Sobre ela É maior Do que o pecado Que ela cometeu Porque aonde Estava o pecado Aonde abundou ele Superabundou Super Se fez maior O perdão E a graça Então Paulo está falando Eu vou esquecer Dessas coisas E vou é para a frente Prosseguindo para o alvo Que alvo? Para o prêmio Da soberana vocação De Deus Em Cristo Jesus Todos Pois que somos Perfeitos Tenhamos este Sentimento Esse perfeito Aqui Todo aquele Que procura Ser santo Procura viver Uma vida digna Diante de Deus Procura pedir perdão Dos pecados Procura tratar bem O seu próximo Viver em harmonia E paz Viver como Uma pessoa Que ama a Deus Deve viver Então todos Que estão Desta maneira Ele está falando Todos que somos Buscando santidade Tenhamos Esse sentimento Que sentimento? Esse aqui De deixar para trás O passado E correr para frente Se porventura Pensais Outro modo Também isso Deus vai esclarecer A vocês Todavia Andemos de acordo Com o que já Alcançamos É isso aí Não vive naquilo Que não aconteceu Que poderia ter acontecido Porque aquilo Não foi como eu queria Não Viva naquilo Que você já tem vitória Já alcançou Já tem Em Cristo Jesus Alcançado Para ficar remoendo Coisas Que você Talvez Não conseguiu Não tem Mas olha para a vitória Que Deus Hoje já Tem Te dado E ele termina aqui Irmãos Sede imitadores Meus Imita a minha fé A minha confiança A minha fé Em Deus E não nos costumes Nas tradições A minha fé Que me leva para frente E não ficar olhando Para o meu passado Sejam meus imitadores Pois muitos Pois muitos andam entre nós Dos quais Repetidas vezes Eu vos dizia E agora vos digo Até chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo Está falando Cuidado Porque você está aqui na igreja Achando que todo mundo Está servindo Jesus Na igreja tem o que? Tem o trigo E tem o joio Tem aquele que ama Jesus E tem aquele Que na realidade Aquilo diz É inimigo da cruz Então cuidado Com quem Com quem você está andando E quem você ouve E os conselhos Que você ouve Desta pessoa O destino deles É a perdição O Deus deles É o ventre E a glória deles Está na sua infâmia Visto que só se preocupam Com as coisas Terrenas Só se preocupam Com as coisas Desse mundo Estão nem aí Para orar Para falar com Deus Para ler Bíblia Para obedecer Deus Para estar na casa Não quer nem saber de Deus Só quer nem saber Das coisas Do aqui e agora Aí Paulo está falando Cuidado com essas pessoas Cuidado com a companhia delas O qual Pois a nossa pátria Está nos céus É lá que a gente está indo Então não se atole muito aqui Se feia muito aqui Nas coisas daqui e agora Mas olha para Deus O qual transformará O nosso corpo De humilhação Para ser igual O corpo Da sua glória Segundo a eficácia E o poder Que está nele Que subordina Todas essas coisas Vou ler aqui Esse último versículo Nessa Bíblia aqui Um pouco mais clara Que diz assim Quando ele voltar Ele vai Tomará Tomará Estes nossos corpos mortais E os mudará Em corpos gloriosos Semelhante ao corpo dele Usando o mesmo grandioso poder Que ele usará Para conquistar Todas as outras coisas Em toda parte O poder de Deus Vai nos transformar Por isso Precisamos nos desembaraçar E viver para Jesus E não para os costumes Das leis Das coisas Que o homem impõe Mas olhar para a palavra Para Deus Em oração Em vida santificada Porque é ele Só ele Que nos salva Amém? Tremendo essa epístola Do apóstolo Paulo A epístola que fala Da alegria Do desembaraço Do pecado Da alegria De uma consciência Tranquila com Deus Olhando para a frente Não ficando atolado Nas coisas do passado Isso traz alegria Traz tristeza É quando você fica pensando No passado Nas dores que você passou Mas ali você já perdoou Então você pode prosseguir E ir para a frente Porque Deus te garante A vitória Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Passamos o tempo Já esgotamos E vamos voltar com você Orando Daqui a pouco mais Uma oração Pela tua vida Pensamos de volta com você Estou aqui no aplicativo Na fanpage Eu gostaria de entrar aqui Porque aqui também tem muitas pessoas Que estão pedindo oração E tem sido abençoado também Pelo ministério Nós estaremos orando Aqui hoje São pessoas que estão conosco Através da fanpage Eu estou aqui acessando elas Para poder também ler O pedido de oração De cada um Que está aqui Tem aqui muitas pessoas Que estão pedindo oração Deixa eu só aqui Achá-las aqui Pede a oração Estou completando mais uma primavera Isso foi ontem É a Samara Que está conosco Samara Kramer Um grande abraço Parabéns para você Querida Oração Para nós crermos Para aquele que crê Amém Vamos orar pela Jéssica Caroline Também Pelo fortalecimento espiritual Da Jéssica Pelo Everton Deley Fortalecimento espiritual E pela Deusina Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós colocamos nossos irmãos Que estão aqui Aqui através da fanpage Pelas suas causas E também pelo Ronaldo Pai Que tu venhas curá-lo Completamente Senhor Dando a ele Saúde Nós oramos pela Jéssica Pelo Everton E pela Deusina Pai Que tu venhas Tocar Fortalecer o coração Que eles venham te buscar Que venham lhe conhecer E serem fortalecidos Interiormente Pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu poder Pela tua forte mão Nós colocamos cada um Nas tuas mãos hoje E nós te pedimos E suplicamos Pai No nome santo De Jesus Amém 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 A vitória Ela é nossa Sabe por quem? Pelo sangue de Jesus Amém? Fique na paz Fique na graça dele De Jesus E até nosso próximo programa Se Deus permitir